E agora aqui na tela a boa notícia, uma paciente de Santa Rita de Minas, de 20 anos de idade, que enfrentou a doença com apoio e tratamento no Casu Hospital Irmã Denise e está curada da Covid-19. O Zana da Silva Leite, de 20 anos, de Santa Rita de Minas, deu entrada na UTI do Casu Hospital Irmã Denise no dia 8 de agosto. Ela relatava sintomas da doença há cerca de 8 dias. Teve a confirmação da Covid-19 por meio de teste rápido. Após evolução clínica favorável, foi para a enfermaria no dia 13 e a alta hospitalar aconteceu no dia 14, curada da doença.